Hoje a gente vai verificar a fabricação de uma das embarcações mais divertidas que existe no mercado do mundo naval. Então bora dar uma olhada. Hoje a gente tá com um videozinho aqui desse que vocês nem entendem o que é que tá aqui na tela. É simplesmente material pra se fabricar, olha aqui no fundo já, um jet boat meus amigos, um mini jet boat. Todo esse material aqui, alumínio e tudo mais, que é justamente pra fabricar um dos brinquedos mais interessantes que a gente tem hoje. Lembrando que você consegue comprar um projeto desse aqui, que a gente tá começando a ver, pra você mesmo montar, né? Você consegue comprar o projeto assim, né? Pra você mesmo ter feito a montagem. Ou você pode comprar o projeto já pronto, o casco já pré-fabricado pra você instalar e fazer as coisas. Bom, então vamos lá, rapaz, começa a tirar a parte aqui das peças, né? Que vocês podem ver. Então eles vêm tudo, ó, né? Aqui é a parte onde vai receber o parabriso e tudo mais. Tá cheio de rebarba, mas fazer o que, né? Isso aqui é cortado numa mesinha de corte. Fazer a montagem mais ou menos nessa oficina. Dá pra ver que é um local que, ó, tudo, tem toda a estrutura pra montar a embarcação, né? Bom, ela monta de diferente do que a gente monta. Legal que ela já vem também com os cabos, né? Esse cabo aqui que é justamente o cabo pra poder movimentar a turbina, né? Já tá com o piso em EVA aqui e tudo mais da embarcação, né? Como é uma embarcação feita sob medida certinha, um projeto, dá pra comprar o EVA antes que aí não vai dar diferença, né? Bom, pessoal, logicamente isso aqui é um processo, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tem a parte do parabriso e tudo mais, esse mini jetbolt. É um processo soldado, tá? Dessa embarcaçãozinha aqui, ó. Já vem, eu acho que até o acrílico aqui, se eu não me engano, isso aqui já é o acrílico que vai pegar aqui na frente, né? E tá aqui as chapas. Chapa de alumínio, pra quem não sabe desses jetbolts, a maioria é chapa de 3 milímetros. Com reforço de fundo, às vezes coloca um casco duplo embaixo ou coloca um borrachão, mas às vezes de 6 milímetros. Aqui é o local, né? Que a gente vai fazer a parte do acoplamento e tudo mais do eixo da turbina, né? A gente tem o primeiro processo, né? Que é o processo justamente que vai dar o grau aqui de ver na embarcação, faz o corte da embarcação, né? É isso aqui. Engraçado que eles já aponteiam logo aqui no local espelho de popa, né? Lógico, como as peças dão 100% sob medida, você já pode fazer de uma outra forma a montagem, né? E aqui eles prendem justamente, né? Pra poder fazer a angulação e soldar. Eles estão fazendo um processo como se a pessoa estivesse montando a embarcação em casa sozinha, tá? Com duas pessoas você consegue fazer uma coisa até mais fácil. E legal que ele tem essa parte, depois eu vou mostrar aqui, ó. Essa parte reta aqui na lateral que é justamente pra dar apoio, né? E aqui eles estão fazendo agora o processo de solda dessa embarcação, né? Um solda em alumínio. Em vez deles usarem aqueles perfis que a gente usa nos fundos, eles usam essas barras, tá? Essa barra grossa aqui que deve ser de 6 milímetros, provavelmente 6 a 10 milímetros. Pela espessura aqui do vídeo parece 6 milímetros. E aqui outra parte que também seria mais ou menos como os perfis, tá? Eles são parte estrutural, eles são vazados aqui justamente também pra não botar muito peso, né? Embarcação, né? Isso aqui é um modelo que aparentemente é pra uma pessoa. O modelo de... Deve ter... Aqui deve ter 2 metros e 10, 2 metros e 20 no máximo. Aqui é a parte que vai dar os perfis de fundo, né? Pra dar amarração, estruturação no casco. E aqui eu acho que eles já colocaram a parte que daqui pra trás vai ser a sala de máquina. Daqui pra frente é o cabine e o deck que ele vai ter, né? Vamos ver um pouquinho mais pra cá que eu quero mostrar o videozinho dele funcionando, ó. Legal que você compra, o pessoal vende lá tudo, ó. Tem tudo explicadinho como construir, tá? Mas quem acha que isso é barato, se eu comprar um projeto desse assim pra fabricar, se eu não me engano um projeto desse aqui você vai pagar na faixa aí de uns... Quase 2 mil dólares, beleza? Pra você fabricar. Mas, um negócio pronto com motor, por exemplo, 90, 100, 90 HP, você paga na faixa aí de quase 40 mil dólares, tá? Então, tipo assim, um barquinho desse não seria barato no Brasil, tá? Se lá fora vier a cara, imagina aqui no Brasil, né? O casco, o alumínio, o chapa em si é de boa agora, a motorização e tudo, que é o que é o problema, entendeu? Aí é que eles estão colocando a parte da lateral, tudo mais, tá embarcação vindo mais, né? Vamos ver aqui como ela já tá ficando quase prontinha, ó. Bem bacana aqui já a parte prontinha, eles já estão montando tudo. Estão montando duas, né? Duas embarcações. Aqui vocês conseguem ir até a empresa, ó. Jet, Jetstream, Adventure Boats, né? São os Jet Boats mais puristas, esses daqui, né? Tipo assim, é pra colocar nos locais, fazer loucura mesmo. Não é uma coisa tão... Não é uma coisa tão de passeio esses Jet Boats aqui, não. Que rapazes estão fabricando, né? E aí, vindo mais pra cá, a gente vê até o próprio... O dono tá fazendo... Isso aqui é pra limpar a solda, né? A solda fica com essa... Essa parte, essa mancha preta, vamos dizer assim, né? E aí você tem que limpar essa solda. Isso aí é só passar um... Aquela escova de aço, passar uma esponja, às vezes. Nesse horário de trabalho aqui. E aí você consegue fazer essa limpeza, né? Bom, vindo mais pra cá, eles vão terminar de soldar, né? Vão fechar aqui a parte da Pro, da Eco Fechada. Justamente porque é um barco de Pro Fechada. Né? Um barco... Pra uma pessoa só, duas pessoas. Não tem porque... É um barco só de aventura pra você tá pilotando. Você não vai ficar se movimentando dentro da embarcação. Você senta, navega, levanta, saindo dela já, entendeu? Então não tem porquê ter que ter algum espaço pra você se movimentar aqui dentro. E aqui o espaço da sala de máquina, né? Ela já... Esse espaço, logicamente, já é pré-disposto pra uma motorização com um tipo de turbina. A gente não fabrica esses modelos de embarcação justamente por causa disso, tá? Não tem como comprar. A gente não tem... Ah, o cara, pega de um jet ski. Vou pegar um motor usado, velho. De um jet. Ou eu vou comprar um jet só pra tirar o motor? É. Aí o preço vai lá pras cucuias, né? Bom, vindo mais pra cá, vocês viram o processo todinho de fabricação no barquinho. Bem bacana, né? E agora vamos ver isso aqui, ó. Navegando pra vocês verem o que que é o tesão. Olha aqui, galera. O pessoal já tá levando aqui, ó. Tão levando num reboquezão aqui, ó. Três. Olha só como eles ficam montadinho, bem bonitinho, ó. Três. Já tá tudo montado. Não vou mostrar montando motorização e tudo mais. Não posso fazer até outro vídeo sobre. Já tão aqui com a parte, ó. Aqui é um borrachão justamente pro... Porque isso aqui vai passar em cima de pau, em cima de pedra. Vai sair igual doido pra subir cachoeira, subir tudo. Entendeu? Então é um barco que tem bastante reforço. Tá todo plotado, bem bonitinho. Tem esse parabrisazinho legal, né? E o importante agora é ver o que que é esse brinquedo, né? Ó. A gente tem aqui legal de mostrar. Ele ainda tem um espaço grande aqui pra trás. Daria pra pescar? Daria. Porque se eu tenho uma plataforma aqui, né? Aqui eu acho que é o local pra colocar a luz de mastro. Aqui são travas, né? Essas... Puxador com trava. Aqui tem umas dobras de sazona até bem grossinha de inox, provavelmente. E pra duas pessoas, né? Esse aqui é por conta da largura. Geralmente eles tem 1,80. 1,60. 1,80 de largura esses modelos menores, tá? Então ele tem uma largura boa. Até porque os caras metem o motor aqui de 90 HP pra cima. Você pega um bote de 5 metros e você bota... E com 1,60 de largura e você botar 1,90 HP, às vezes já fica muita risca. Eu imagino um barco menor, menos de 3 metros, né? Bom, tá colocando corta-corrente, tudo, né? Aqui, você tem que colocar... Olha só. Olha a diversão que começa aqui, ó. Pra navegar em um local assim, ó. Isso aqui é um local... Pode ter certeza que é um local raso. É um local que se fosse um motor de poupa aí ia toda hora bater, ter problema, né? E, ó... Vai embora subindo isso aí, ó. Olha as serras, zona aqui, as montanhas, coisa linda, né? Essa água deve estar quentinha, né? Olha só o cachoeiro. O pessoal vai subir a cachoeira agora, hein? Bom que... Cara, tem que ter um parabrisazão desse, ó. O tanto de pedra aqui embaixo, tudo mais que deve ter. E isso aqui é pra fazer aventura um barco desse. Eu considero um barco um brinquedo de aventura, né? Um brinquedo pra você correr, pular, fazer loucura, ó. E olha aí. Sobe uma cachoeira dessa? Sobe. Bora ver. Eu não sei que motorização tá com... Tá esse casco aqui, tá? Eu não tô ouvindo o vídeo. Mas acredito que esteja com mais de 100 HP, né? Se eu não for louco, meteu logo um 300 HP. Mas aqui não importa nem a tanto motor, ó. Olha aí. Pra subir. Tem que ver o melhor local pra subir aqui. Olha, ele tá recuando. Ele vai tentar subir de uma vez e tal. Bora ver aqui. Bora avançar mais um pouco. Olha aí ele tentando subir, vai. Bora ver. Vai subir. Mano, tem que... Tá dele passando do lado das pedras, hein? E pulando, o barco, cavalgando, né? Que o barco é curto, ó. Nossa. Subiu não, hein? Subiu não, mano. Vocês teriam o coragem de fazer isso? Eu não vou mentir, não. Eu não teria. Eu faria na hora eu iria. Conseguiu não. Ih, afundou, mano. Tomaram um banho ali. Se não afundou, tomaram um banho gelado. Eu só nem ia querer tomar esse banho gelado. Tem até uma corda pra fora ali que saiu. Vamos ver de novo se eles vão tentar. Bora ver mais uma tentativa. Nossa. De novo, velho. Agora... Vamos afundar isso aí, velho. Pra vocês verem pra que é feito. O barco foi feito pra isso, tá? Ah, o que eles estão fazendo é a loucura e tudo mais. Não, o barco foi feito pra isso mesmo. Vamos passar mais pra... Ó, tem outro modelo aqui. Olha esse aqui, maiorzão, ó. Esse aqui tem a cabine fechada e tudo mais. Foi embora. Esse aqui tá com o motorzão mais forte. Só pelos jatos d'água, ó. Subiu esse aqui. Vou mostrar de novo, ó. Olha aí. Esse aqui é a âncora dele? Não sei. Olha aí. De novo. Foi embora, ó. Mas aqui é um modelo maior, né? Tem até os vincos na chapa lateral. E aí o motorzão é grande, hein? É que é um barco de aventura mesmo. Olha aí outro jetzão, mano. Subindo, jet boatzão. O barcão feito pra... Tá entrando água ou... Tá molhando só da... Não, tá molhando por causa do sapato. Olha aí. Olha só, mano. Passar descendo, passar na doideira aí num barco desse. É porque o deles também é muito leve. Não tem tamanho de barco, quase. E acho que tá faltando potência. Onda pega e joga eles pra um lado, joga eles pra um outro. O barco não consegue... Acho que é muito difícil deles passar, pelo menos na situação que tá agora. Mas vocês tão vendo que se ele fizesse com uma canoa e tudo... Um barco normal, já tinha virado e afundado, né? Vocês podem ver que é bem estávelzinho a embarcaçãozinha, ó. Bora vir mais pra cá, ver se... Bom, agora eles vão tentar dentro daquele outro jet boatzão que é fechado. Olha aí. Olha aí. Tem até limpador de para-brisa, meu amigo. Pra passar no fim do mundo, ó. Olha como sobe. Vai embora. Vai embora subindo, ó. E é legal que o pessoal... Você consegue ver o alumíniozão e tudo mais, né? Uma coisa bem... Bem bruta na embarcação. Mostrando realmente que é uma embarcação forte. Uma embarcação feita pra isso aí, ó. Pra justamente poder descer pra... Nossa Senhora. Pra ir pro fim do mundo com um barquinho desse, hein? E fora que, lógico, um barco desse aqui dá pra você brincar, rodar pra um lado, pro outro, botar num laguinho, né? É um motorzinho que dá pra fazer muita coisa. Essa cara aqui é painel de jet, né? Parece painel da... Da SIDU, né? Da BRP. Não parece não. Acho que é, né? E aqui, nesse vídeo que eu queria trazer pra vocês, galera, mostrando um pouquinho desse incrível brinquedo, desse jet boltzão. Depois eu posso trazer mais vídeos, mas é um brinquedo excelente, tá bom? Então vá com a mais forte e vá de titã! E aí E aí E aí E aí E aí